Encerrado, né, o jogo do Palmeiras. Marcos Paulo e Luciano, três da... André Arnã, quem entra e quem sai? É, agora, vamos ver. Então, o L do lado e a... Deixa eu ver quem é o terceiro. Ele ainda deu uma cochilada e o atacante acabou passando nas costas e quase que complica a situação do São Paulo. Consegue afastar dali o Filipinho. Ainda o São Paulo. Olha o Marcos Paulo pra Luciano! Isso deu pra tentar fazer um resultado positivo. Tem Gabi Neves. É ele que recebe o esporte inteiro lá. Tenta buscar o espaço. Encontrar o caminho. Cafinha. Gabi Neves. Vamos caminhando pra 30 minutos de segundo tempo. Esporte zero, São Paulo um. Gol de Luciano. O Marcos Paulo. Recuperação do esporte. Olha o Wagner Love. E o comando agora é São Paulino. Olha o Gabi. Esse gol do Luciano aí mudou o ambiente. Mudou. Tentar fazer mais gols. Olha o Beraldo no lançamento pro Gabi Neves. O Magarinho joga em cima do jogador do São Paulo. E olha só. Tem seca mais elástico do que tá pra ir pra São Paulo com possibilidades. Torcedor do esporte. Tira de cabeça Sabino. A sobra Gabi Neves fica na marcação. Ainda o São Paulo. Do Beraldo. Do Beraldo. Vamos ver. Vê o São Paulo. Gabi Neves pra galera. E pode vir a batida. Tem cruzamento. Ela ainda tá viva. Mas ficou complicada pro esporte. E o São Paulo consegue um excelente. E o esporte, né? Que tinha, assim, 100% de aproveitamento. Com esse resultado vai chegando. O esporte afasta de lá. Entrou o domínio. Na perna direita. O Gabi e o Natal.